Boa pessoal, tudo bem? André Oliveira, vamos lá fazer o vídeo hoje de resposta às perguntas do canal. Hoje, segunda-feira, consegui aqui elaborar meu tempo para me dedicar aí ao canal e a vocês e responder aí as perguntas, tá bom? Só dar aqui uma ajustada. Acho que sim, tá legal. Boa, muito bem. Já dei aqui uma fuçada para não perder muito tempo de vocês também E aqui já tem algumas perguntas O Aya Moreno, deve ser de I'm Moreno, eu sou Moreno Olá André, no seu caso você paga contabilista e segurança social como autônomo? E quais são os valores? Que é o vídeo que eu falei sobre ser empregado ou autônomo Não, eu não pago mais como autônomo, eu pago como empresário Na verdade a minha empresa paga uma parte da minha segurança social E paga o meu salário e paga os impostos como empresa, entendeu? Então eu já não pago mais Aqui existe uma coisa que é a taxa social única, TSU Vai lá no Google e coloca TSU Portugal Então é o valor mínimo que cada empresa tem que pagar por cada funcionário É a volta de 146 euros por mês Certo? No meu caso, como eu sou o dono da empresa, sou eu que pago, ponto final Se não houver faturamento, sai do meu bolso na mesma Com ou sem faturamento O Tiago Lima respondeu, penso que uma pergunta de alguém E falou sobre o visto de empreendedor Que é o visto D2 Eu confesso que eu desconheço essas informações Mas o Tiago está dizendo que existe o visto D2 Por isso fica aí a dica, beleza? A Elaine Boa noite, André, gostaria de saber como é o ramo de educação física em Portugal Academia, escola e valores Elaine Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso lá pra trás Tá bom? Vai dar uma olhadinha nos vídeos mais antigos Tá lá até escrito educação física em Portugal Eu explico um monte de coisa sobre isso Tá bom? É só pra não ser repetitivo Inclusive, pessoal Provavelmente as perguntas que vocês têm Estão ou nos vídeos de resposta Ou então estão em outros vídeos Eu recomendo que você veja o canal Conheça o canal Até pra ver se você se identifica com o conteúdo do canal Pra você seguir ou não Tá bom, Elaine? Bom, o Vico de Andrade escreveu uma coisa curiosa Fica a dica Não é o teu perfil ser YouTube Obrigado Mas na verdade eu nem me considero YouTube, né? Eu acho que o YouTube é aquele cara que Que vive do YouTube, entendeu? E não só vive porque quer viver Como vive financeiramente do YouTube, né? Então Nem me considero YouTube E nem quero ter perfil de nada, entendeu? A sua colocação é curiosa Porque é Pra você dizer que alguém tem perfil Ou não tem perfil Você tem que dizer qual é o perfil, né? E eu nunca vi na internet Alguém dizer qual é o perfil do YouTube, né? Isso é como você Você tem que me mostrar Quais são os critérios Quais são os critérios que alguém criou Quem é que criou o perfil do YouTuber? Não sei Eu acho que não existe isso De qualquer forma Obrigado Sou estudante de educação física Pretendo ir pra Portugal Terminar o curso Queria saber se Com a minha faculdade É a mesma resposta César Henrique Tem um vídeo falando sobre isso Mas vou te adiantar que você Com o bacharel do Brasil Acho que não consegue dar aulas aqui Não tenho certeza Tá bom? Com o bacharel não Mas dá uma informada No O I.F.P.J. I.P.D.J. Aí ia falar porcaria I.F.P. outra coisa I.P.D.J. I.P.D.J. Tá bom? Depois sobre o vídeo Que eu coloquei Força da Água em Nazaré O pessoal fez aqui uns comentários legais Nem sabia Nem sabia, aliás Que já se bateram Já se bateu O recorde do McNamara, né? Já foi Já foi batido Mas E parece que o cara não se deu muito bem Que foi o Pedro Scobie Ganhou o troféu Mas abriu a cabeça Levou 20 pontos Coitado Tem aqui O Acosta Dias Costuma fazer isso É legal Acosta ali Coloca aqui uns links Linkando Aquilo que eu falei Dando mais Informações Sobre isso É interessante Se você Tem mais informações Sobre um assunto Que eu coloquei Se você quer dar o seu comentário Tá à vontade Entendeu? É claro que eu vou sempre Ver o comentário E o link Se o link não ficou do assunto É logo Ripado fora Em relação ao vídeo Que eu falei O ser humano Versus máquinas Algumas pessoas Algumas pessoas Não entenderam a brincadeira Porque no fundo O que eu falei Foi isso mesmo Ou seja A máquina nunca pode ganhar Versus o ser humano Entendeu? O ser humano Tá sempre na frente Então o primeiro passo O ser humano Depois é que passa o carro Na minha opinião Sabe o que Na Dinamarca É muito curioso Você tem O farol Não é? Tem o farol Então você tem A via das bicicletas Os pedestres Os carros E os ônibus É isso É Por aí Pronto Então primeiro Passam as pessoas Depois passam As bicicletas Depois passam os ônibus E só por último o carro Os carros ficam lá um tempão Aí espera Porque é mesmo nessa sequência É muito curioso Ou seja Primeiro o transporte A pessoa O ser humano O transporte público Que eles usam mais Que é a bicicleta O transporte público E só depois O carro Achei o máximo E é por aí Mesmo Eu tenho carro E digo É por aí mesmo Já disse num vídeo Que eu tô louco Pra lagar o carro E estou em vias De conseguir fazer isso Não falta muito Logo vocês vão ter aí Umas surprises Ok O Ricardo Cavalcante Ah um pouco antes pessoal Ah o Ocamp Falou André Eu comprei uma blusa Exatamente igual a sua Aqui na Primark É verdade É uma blusa azul Que diz Berlim Eu compro muita coisa Nessa loja Primark Primeiro Porque eu acho que é barata Eu não sou muito Chegado em gastar Muito dinheiro em roupa Entendeu É claro que se eu gostar De uma peça E eu quiser gastar 50 euros ou 100 Eu compro Mas no geral Eu vou na Primark Eu vou na Zara Compro camisetas Essa aqui por exemplo Custou 4 euros É da Zara Estava em promoção 4 euros E como diz aqui Está acendada Certo A Carla A Carla Tonioli André Perguntou André Você é professor do que? Eu sou professor de Instituto de Fitness E Educação Física Esse professor Com formação no Brasil Fez MBA Aí Ah Quem faz MBA Aqui Pode trabalhar aqui? Não sei Acho que não O fato de você ter o MBA Feito aqui Não quer dizer Que a sua licenciatura Foi aceita aqui Entendeu? E depois Eu conheço Galera Pessoas que estão Como é que eu vou explicar Para vocês? Isso é uma coisa Meio ridícula Dizer Eu não sei Como é que está isso Mas uns anos atrás Era muito fácil Você Trabalhar aqui em Portugal Descontar os impostos Ou seja Pagar os impostos E continuar ilegal Entendeu? Você ficar aqui 5 Aliás Se você for procurar Na internet Você deve ver Casos Na internet Explicando isso Pessoas que foram embora Para o Brasil Para os seus países Seja qual for Outro país E E Reclamaram os impostos Que deixaram Porque ficaram ilegal Entendeu? O tempo todo E depois foram embora Então Perderam o dinheiro Então O que quer dizer com isso é O fato de você Ter feito o curso aqui Não quer dizer Que você esteja legalizada Para Trabalhar aqui Ou dar aula aqui Entendeu? Legalizada nos dois sentidos No sentido literário E no sentido Do visto E etc E tal Tá bom? Por isso Veja lá O Ricardo Cavalcante Pergunta Se é fácil Adquirir um empréstimo Pessoal Na faixa De 10 mil euros Ricardo Se você tiver Trabalho Trabalho E já há algum tempo Tiver chamado Efetivado Ou seja Está mesmo com carteira assinada Vamos dizer assim Com o contrato Se você não tem Muitas dívidas Se você tem Uma boa relação Com o banco É uma série de critérios Que eu acho que são Critérios iguais Do Brasil Entendeu? Se você cumprir Esses critérios Eu acho até que é fácil É muito difícil Os bancos estão louquinhos Para dar dinheiro Entendeu? E louquinhos Para dar dinheiro E para enterrar as pessoas Porque A minha opinião É fique longe Dos bancos E de empréstimo bancário É a melhor coisa Que você faz Na sua vida O Marcos Borges Deixou aqui Um link Para vocês verem No vídeo Passeio de elétrico Ele deixou Um link Para vocês verem aqui Uma música Bem legal Que se passa Dentro desse elétrico É É o Pica do 7 O Pica É aquele sujeito Que entra no elétrico E pica O seu O seu papelzinho Entendeu? É o Pica do 7 A Cida Duarte Gostou da minha música Obrigado Cida Valeu Está disponível No iTunes Está disponível No Google Play Em várias lojas Está disponível Em 72 lojas Na internet Se vocês colocarem André Oliveira Diversity Que é o nome do CD E o outro Beat Aparece em várias lojas Inclusive Se você quiser Comprar o CD Pode comprar pelo iTunes Pelo Google Play Mas Eu recomendo você Comprar diretamente Da minha editora Porque ajuda Eu ganho um pouco mais E a editora também Ganha mais E a editora Postou no meu trabalho E eu agradeço Então a editora É CD Baby CD Baby Tá bom? A EED Clávio Também gostou Da música Obrigado Os jogadores Da China Pergunta Como comprar peças De carro De carro de Portugal Para Brasil E pôr no Google Provavelmente vai aparecer Alguma coisa Tenho quase certeza O Lucas Penha Lucas tudo bem? Queria falar comigo Para tirar Alguns agradecimentos Lucas não leve a mal Rapaz Eu não tenho tempo Nem de me coçar Entendeu? Vai vendo os vídeos Porque nos vídeos Eu já falei Muita coisa São 102 vídeos Se você tiver Com paciência Para ver os vídeos Você vai tirar Muita informação E não só O meu canal Gente Tem muitos canais legais Aí Que você pode Eu vou até aqui Ver aqui Mas é fácil Galera Põe aqui Canais Deixa eu ver Vamos ver Como é que vai aparecer Isso Canais Não Brasileiro Põe assim Brasileiro Em Portugal Aqui Vão aparecer vários Quer ver? O Zen Life TV Eu já vi um vídeo dele É bem legal Eu acho que ele é português Que mora no Brasil Ou é o contrário Ou seja Ele é português Que mora no Brasil Penso eu Agora voltou para Portugal Também tem assuntos Interessantes Tem o Explica direitinho As coisas Tem o Hoje estou aqui Também Ele fala sobre Temas interessantes É O Diogo Cri Cri Criolus Acho que é Criolus Enfim Galera É só colocar aqui O Brasileiro Em Portugal Aparece vários canais E vocês conseguem Tirar muita informação É Sobre como viver aqui Mas a melhor A melhor informação Que você pode ter Da sua vida É pegar o avião E vir aqui Ponto final Porque o que vale para mim Não vale para você E vice-versa É claro De uma forma geral As dicas que eu dou Quando é uma dica assim Efetiva Ali Fica As finanças O site da segurança social É esse Esse é válido É claro Agora se eu te falar Eu vivo o bem Eu vivo o mal Conheço o brasileiro Que passou fome Não conheço Sei lá Eu estou rico Mentira Entendeu Eu posso dizer aqui No vídeo O que eu quiser E pode não ser bom Para você Como pode ser mal Pode ser bom E pode ser mal Então Eu não recomendo Vocês se agarrarem A essas informações Informações Pessoais É muito sensível Entendeu Cada pessoa Vive de um jeito E sente de um jeito As coisas Agora Informações técnicas Acho que sim Vale a pena Vale a pena ver os canais Tá bom Beleza Vamos lá Voltar para o meu Peraí Educação física Ah O Marcos Rei Pergunta Estou querendo para Portugal Para trabalhar com a Uber É Vale alugar um carro Comprar um Qual o preço médio da gama Gente Já Essa coisa da Uber Foi tanta confusão Aqui em Portugal Que eu já nem sei Como é que está Entendeu Depois vocês vão Dar uma olhada Mas a Uber Chegou a ser proibida Depois Voltaram atrás A última coisa Que eu vi Que parece que a Uber É proibida em Portugal Hoje ainda Não sei Quem está me ouvindo Se eu estou errado Escreve aí embaixo Por favor Mas enfim Se é Se é válido ainda Eu recomendo O pessoal aqui Gosta dos carros De média Alta gama Ou seja O BMW Os Mercedes O que mais Você pode comprar Basicamente é isso O que eu vejo mais como Uber É isso Depois tem o pessoal Com o Renault Com o Citroën Com gamas altas Da Renault Da Citroën Mas Eu acho que se eu fosse Trabalhar com a Uber Eu compraria um carro desse E eu investiria Num carro desse Um Mercedes Ou um BMW Estou estudando Na Noruega Não é isso O valor de uma casa Com 100 metros quadrados E uma área fácil De transporte Em Portugal 700 euros 600 700 euros Por aí Se não for um pouquinho mais Depende da Da região Que você vai alugar Tá bom É o Orange O Lucas Penha Pediu novamente o contato Fica aí A dica O Yuri Lira Pergunta Se ele consegue Arrumar trabalho Em qualquer tipo De estabelecimento Parte de serralheria Metalúrgica Manutenções Passando por porta Ah ok Agora que eu entendi Ele pergunta Se tem trabalho Nessas coisas Nessas áreas Eu sinceramente Não sei muito bem O que eu posso dizer Mas essa Tá lá É tal coisa Que eu digo pra vocês Pra ter cuidado Que é a opinião pessoal A minha opinião Ou a minha percepção Pessoal É que Tudo que for trabalho Assim Técnico Assim Manual É muito bem pago Em Portugal Por exemplo Se eu chamar aqui em casa Um serralheiro Se eu chamar alguém Pra arrumar uma porta Ou uma janela Vai me cobrar Pelo menos 30, 40 euros A visita A visita É O que eu acho é isso Mas pode ser Que não haja Assim tanto trabalho Depois ele pergunta Se Se ele vai Porta a porta Ou se deixa Um currículo no local Eu acho que eu faria As duas coisas Ou seja Você pode tentar trabalhar Com o cliente final Né Que mora nos prédios E tal Deixa lá Mas faz um flyer Né Investe em alguma coisa E E depois Você tenta contactar As empresas Que prestam serviço Pros prédios Ou pras empresas Entendeu Talvez fosse Uma boa Uma boa saída A Vilma Santos Escreveu aqui Um texto grande Eu vou tentar resumir André Ao ler o título Achei interessante Mas fui Para outros caminhos Né Hoje Com tantos youtubers Falando da vida boa Fora do país Fiquemos Sonhando com isso E ela diz Que a conclusão dela É que morar fora Não é tão fácil Como se parece E Que ela acha Que as pessoas Que conseguem viver Fora do país Que acabam por ter Algum sucesso Fora do país Já eram pessoas No Brasil Pessoas Pessoas Diferenciadas Dedicadas Disciplinadas Dinâmicas E que arriscam De forma calculada Sim Eu vi Mas eu acho Que você tem Alguma razão No que você fala Apesar do que eu conheço Pessoas Que não são assim Tão Tão Calculadas Assim Que também conseguiram Eu já fiz um vídeo Sobre isso Vou tentar resumir Aqui em 20 segundos Primeiro galera Quem quer tentar Tem que vir aqui Ficar no Brasil Sonhando Não adianta Vem aqui Vê Se informa Fala com pessoas Sente o lugar Sente o país Sente as pessoas Sente o frio Sente o calor Depois dá uma decisão Esse é um ponto um Não venha ilegal Já falei em 50 vídeos Não faça isso Venha tudo certinho Algum planejamento Como ela fala Se der certo Se você tem um sonho Mar fora do Brasil É muito legal Eu já fui acusado Algumas quantas vezes De pessoas Sente o Ah você Está incentivando as pessoas Ao erro Porque você acha Que a sua vida É igual dos outros Não Eu canso de dizer Gente A minha vida É minha vida A sua vida É sua vida Assim como Eu estou Numa situação Agora Depois de 13 anos Confortável Mas não é confortável De rico É confortável Tem uma vida normal Há brasileiros Ricos aqui Entendeu Então Se eu for me comparar Com um muito rico Talvez a minha experiência Foi um desastre Se eu comparar Minha vida Com Eu cheguei a dar aula Para um brasileiro Que tem 5 hotéis Aqui em Portugal E tem um hotel Em Marrakech O homem tem bastante dinheiro Então se eu Se eu pensar Na minha existência Perto da dele Então a minha experiência De migração Foi um fracasso Dentro desse Desse aspecto Entendeu Então Eu acho que cada um Tem sua experiência Cada um Tem Tem a sua forma De ver as coisas E de ver o momento O que eu O que eu penso É isso O Romeu Juiz Meu nome é Romeu Não vou dar aqui detalhes Ele falou Mais ou menos Quanto 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 Que é A renda dele Em euros Porque ele já está Aposentado E ele pensa Ah E pergunta Se ele vier para cá Ele vai conseguir Trabalho com 63 anos Eu fiz um vídeo Sobre isso recentemente Romeu Dá uma chegadinha para trás Talvez uns 8 Ou 10 vídeos E você consegue Ouvir O que eu falei Mas eu vou resumir É É bastante complicado É bastante complicado E aliás Teve uma 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 pessoa Que perguntou Uma coisa parecida Tinha 54 Penso eu E o que eu disse Continuo dizendo Se você tem algum dinheiro Abra um negócio pequeno Abra algum negócio Para você ter O seu rendimento Já dá para viver assim Razoável É bom Não é mal Consegue se vivendo E depende dos seus custos Do seu gasto É claro Mas consegue viver Consegue se viver bem Se você ganhar mais algum Fica legal Entendeu Acho que tranquilo O Thiago Bitecourt Pergunta se eu moro em Portugal O senhor O senhor O Thiago Não sou assim tão velho Tá bom Mas obrigado pelo respeito O senhor Mora em Portugal Gosto muito De seus vídeos Parabéns Obrigado Obrigado Thiago Mora em Portugal Sim Há 13 anos É Deixa eu ver Adorei Seu vídeo A Zélia A Zélia Disse que gostou muito Do vídeo E que inspirou Ela A vir para cá Galera O que eu falei Ainda bem que eu consigo Motivar vocês Não é a via Portugal Eu também faço isso Eu vejo muitos vídeos Motivacionais Entendeu Hoje mesmo vi dois vídeos Um sobre Deve estar até aqui Talvez Eu já consigo mostrar para vocês Já cheguei a fechar Pronto Eu vi um vídeo Explicando um livro Motivacional Então Eu faço isso Três, quatro vezes por semana Leio coisas Estava lendo agora Até recentemente O livro chamado Quatro horas por semana Porque A vida Galera A vida vai nos Achatando Com problemas E tal Então Se eu consigo Passar para vocês Isso Fico feliz Entendeu Agora Tem que ser uma motivação Com alguma realidade Não é É o que eu falei Eu não posso Querer comprar o carro Que aquele meu aluno Tinha Entendeu O cara tem muito dinheiro E se eu comprar aquele carro Parcelado Eu vou me arrebentar todo Entendeu Então Eu acho que isso aqui é a realidade Eu sou eu Ele é ele É O Thiago Luiz Diz que está saindo do Brasil E que Vem morar aqui E que não queremos lá viver no Brasil Me ajudem com informações Thiago Vou voltar a dizer O que eu disse lá em cima Para o outro rapaz Desculpa Eu não consigo Responder Ele até deixou aqui o e-mail Não leve a mal Não consigo Responder a todas as pessoas Que me pedem ajuda Entendeu A minha maior ajuda É parar o meu dia E fazer vídeos Explicar para vocês Coisas que se passam aqui em Portugal Dar dicas Falar sobre Falar sobre o trabalho Falar sobre o dia a dia Então Eu acho que eu Já ajudo bastante As pessoas E Como eu falei Tenho 102 vídeos Dá para Tirar bastante informação Tá bom Thiago Boa sorte para você Para a sua família Espero que corra tudo bem mesmo É O que mais Deixa eu ver Mais alguma coisa Que interessante Só para também não ficar Muito extenso o vídeo Já me perguntaram Por exemplo O que eu acho A diferença entre Lisboa e Porto Essa informação Que eu vou dar agora Eu não sei se ainda é Mas Há uns anos atrás Eu lembro De ter visto Nas notícias Que o Porto Apesar de Lisboa Ser capital Aquela região Do norte De Norte de Europa O norte de Portugal É bastante rica É E Parece Parece que tem mais trabalho Do que aqui Próximo a Lisboa Mas isso tem uns Dois anos Ou três Que eu vi Essa notícia Não quero também Entrar em erro Vocês conseguem Deixa eu até Eu estou para falar Sobre isso faz tempo Galera Esqueça sempre Deixa eu ver Se eu acho aqui Para vocês Que é O Euro Euro Start É isso mesmo Euro Start Eu vou até abrir Para vocês verem Aqui Espera aí É isso aqui Opa A câmera está É isso aqui Tá bom O Euro Start É É É o site Onde Toda Informação Da Europa Toda Né Econômica Pessoal Sociedade Tudo 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 que você imaginar Tudo que você imaginar Tá aqui Então todos os países Entregam os dados Em xx tempo Então você consegue ver Aqui qual é o país Mais rico Qual tem mais Mais emprego Mais desemprego Qual Inclusive em regiões Você vai em Portugal Aparece lá o Porto Lisboa Entendeu Então você pode até Se você está indeciso E se vai viver em Portugal Na Espanha Ou na França Você pode através desse site Tirar conclusões Inclusive por áreas de trabalho Engenheiro Agrônomo Entendeu É muito 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 completo Vale a pena Quem está procurando Trabalho na Europa Consegue aqui General Região Estatística Indústria E serviço Transporte Economia E finança Agricultura Energias Inováveis População E condição social Violência Etc E Ciência E tecnologia Tá bom Então esse site É bem Completo Dá para você Tirar bastante Informação Aí Tá O que mais É isso aí Eu acho que para já Eu Consegui abrir Eu queria abrir Porque eu lembro Que tinha mais uma Aqui Pronto É isso pessoal Não tem Não tem mais Perguntas Fica então A dica Para Para você Ver esse site Aí O Eurostat E Tirar suas Conclusões Voltar a lembrar Então Que eu não consigo Responder as pessoas Por e-mail Não consigo Não tenho tempo Escrever Imagina Escrever para cada pessoa Explicar tudo É muito complicado Vão vendo aqui Os vídeos E Eu vou Entre hoje e amanhã Eu vou colocar um vídeo Vou colocar um vídeo Eu vou Eu vou Eu vou fazer Listas de reproduções Ou seja Vou falar A lista de Lisboa Perguntas e respostas Europa Enfim Fica mais fácil Vocês encontrarem os vídeos Tá bom E é isso Tá 28 minutos Oh my god Bom Gente Pessoal Um abraço Valeu Até o próximo vídeo Boa semana Desculpa Tchau 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 Tchau